Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo gravando outro vídeo Hoje eu fui levar o Júnior no médico, ele estava gripado, essa noite ele tossiu muito E como médico dele em Apucarana eu acabei comprando algumas coisinhas Depois que eu gravei o vídeo das capinhas também no meu celular Eu tinha alguns produtos que já tinham, chego, mas como eram poucos Eu resolvi deixar mais um pouquinho para gravar Não são muitas coisas, mas são algumas coisas legais, então eu queria estar mostrando para vocês Primeiro eu vou mostrar o que não é de maquiagem Que eu acabei comprando dois shortinhos tipo boyfriend, aqueles shortinhos mais larguinhos Um é assim, ele tem um detalhinho de tachinhas, bolinhas assim, claro E atrás Comprei dois, esse e esse aqui que é um pouquinho mais chamativo Que ele vem com esse trabalhado Ele parece ser curto, mas ele não é tão curto Porque como ele é larguinho, esse eu peguei o número maior, porque é o boyfriend O 40 serviu, eu uso o 42 Mas esse aqui ele ficou bem larguinho Então eu peguei esses dois, comprei esses dois Aí hoje lá em Apucarana eu passei na lojinha da Hering Comprei um vestido muito bonito, mas eu vou levar na costureira porque ele é longo E ele ficou pegando no meu pé Ele veio com um cintinho Deixa eu estar tirando daqui Porque você pode colocar o cinto bem abaixo do seio Ele é um vestido longo Ficou muito, muito bonito A estampa dele é muito bonita Ele não terá demais, mas é a estampa mais fresquinha para usar agora no verão Ele é assim, de alça Aí ele desce longo Aí ele tem uma abertura dos dois lados Ficou muito, muito bonito mesmo esse vestido Eu achei bem legal O azul destacou bastante Eu comprei esse vestido hoje Agora eu vou ter que mandar fazer a barra para poder usar E outra coisa que não é de maquiagem Semana passada eu tinha comprado, a gente ia ir em Londrina lá no Catuaí E eu vi esse relógio lá na Riachuelo da Euro E eu achei ele lindo Ele é um relógio dourado Bem grandão Mostrador bem grande Assim Tá? E eu acabei comprando ele Eu já tenho um relógio dourado Na realidade eu queria um outro prateado Que o meu quebrou Mas o preço estava legal E eu acabei comprando esse aqui Achei muito, muito bonito Esse vídeo vai ser rapidinho São pouquinhas coisas como eu disse Aí passando em uma lojinha de cosméticos Eu passei na realidade para comprar essas unhas aqui Que eu vou no casamento amanhã É muito, muito boa Eu adoro essas unhas Como a minha unha é muito pequena, não cresce Meio que desisti Faço só do pé E na mão eu coloco essas daqui Só que eu queria a lisa Mas as cores que tinha lisa Não era tão bonita Era uma amarela Uma amarela Meio geminha Assim, meio feinho Um azul e um verde Então eu preferi comprar essa daí E para minha surpresa Na hora que eu passei Num stand assim Que tinha da Maybelline Eu fui lá e tinha chego As color tattoo Que em Londrina Eu fui semana passada E tem uma loja muito grande De cosméticos Que eu sempre vou Samuel está aqui do meu lado Então se alguém ouviu Alguém gritinho É ele ontem Ontem de ontem Ontem eu gravei o vídeo Eu tive que pegar ele Porque ele chorou Não teve como eu Continuar o vídeo Mas voltando para as sombras Eu tinha ido em Londrina Que é uma loja muito grande E não tinha Chego lá ainda Eu fui Logo no box Da Maybelline Para ver se tinha A color tattoo Não tinha E hoje eu fui para comprar Só a unha E passando lá Tinha Só que tinha muitos Coloridos Verde, roxo Muito forte Então essas cores Eu não queria As cores que eu mais gostei Foi essa aqui Não vou falar o nome De nenhuma delas Vou pôr aqui Para ver se foca Está aqui embaixo Essa aqui Ela é Tipo um Um cinza Um chumbo Eu adorei Eu já coloquei o dedão Porque eu tirei umas fotos Do swatch dele E eu adorei Essa outra aqui Deixa eu colocar bem pertinho Opa É que está quadriculado Eu não estou conseguindo ver direito Que é um bronze Lindo, lindo, lindo É essa aqui E a última Color tattoo Que eu peguei Que é essa aqui Bold gold Eu queria uma clarinha Que eu vi alguns sortes Mas não tinha Porque dava para usar Com base de sombra Ou usar no dia a dia Então as cores mais básicas Assim Eram essas Essa aqui Ela é muito Muito linda Tá E eu achei o preço Muito legal Elas estavam R$22 Então eu achei Que é um preço Que valeu a pena Tá Então eu acabei comprando Essas três Color tattoo E na minha lojinha Tinha, né Algumas sombras Da Milani E eu acabei pegando Essa aqui para mim Que ela é linda O nome dela É Intermix 612 Que é um dourado É muito Muito bonita Ó Ela é bem brilhante Não sei se vai dar para ver Porque ele está bem escuro Não está dando para ver O brilho dela Mas ela é linda Essa sombra Então eu acabei pegando Essa sombra para mim E eu tinha comprado Dois batons Daquela Linha mate Da Avon Que um Deixa eu ver se eu consigo ver A cor É 102 A Pink Mate Que é essa cor aqui Ele é lindo Aqui no vídeo Ele está um pouquinho Mais Flúrido Que ele realmente é Ele não é tão mate Né Com os batons Que a gente Né Vê O batom da NYX O batom Eu tenho o da Milani Que ele é bem seco Só que é uma cor muito bonita Eu não vou fazer swatch Porque Eu já tirei foto também Tem foto lá no Instagram E o vermelho Que é Opa Esse é o Pink Mate E esse é o Paixão Mate Que é um vermelho Muito Muito bonito Os dois Eu né Eu já passei na minha mão Então Esses dois Batons Batões Eu não sei se é assim que fala Eu sempre falo Sempre tem alguém que me corrige Mas não tem problema Bom meninas Eram só essas Comprinhas que eu fiz Eu quis gravar E não são muitas coisas Já vou estar Levando o vestido para cortar Já vou estar usando Essas sombras Provavelmente Vou estar usando amanhã Então eu quis aproveitar Que eu cheguei agora há pouco E estar gravando o vídeo para vocês Espero que vocês tenham gostado Desculpa a cara de cansado Hoje eu acordei muito cedo Para estar indo Porque a consulta estava marcada Às oito e meia Então ontem também No vídeo de ontem Eu estava com uma olheira Enorme Mas como eu falei Não deu tempo de fazer maquiagem Como eu gosto de gravar os vídeos Gosto de assistir Então eu não liguei muito para isso Hoje também só passei um glossinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Alguma dúvida Alguém quiser saber de alguma coisa É só deixar alguma pergunta em box Um beijo para todos vocês E até o próximo vídeo